Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, como vocês podem ver, tô com meu polão aqui velho Nossa, o carro tá brabo demais mano, envelopei ali de vermelho, o vídeo saiu todo no canal mano, escapizão Cara, o carro tá muito lindo e rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês um assunto aí que vocês tem muita curiosidade de saber Não liguem não, meu motor tá um pouco sujo, eu vou ter que fazer uma lavagem aqui nesse motor É porque cara, vai pegando pó mesmo, não tem jeito, mas a gente vai fazer uma lavagem completa, já fiz esses tempos atrás uma lavagem completa, mas sujou de novo Então não liguem, rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês quanto que eu gastei pra fazer o cabeçote do Polo Sedan 2008 rapaziada Como vocês podem ver, esse aqui é um motor do Polo cara, é um motorzão 1.6, carrinho top, o motorzão puxa demais E eu precisei fazer esse cabeçote com urgência rapaziada, vou explicar pra vocês o quanto que eu gastei, o porquê eu tive que fazer O que que aconteceu, porquê eu tive que fazer o cabeçote do Polo, porque vocês vão pensar Pô Gá, mas é um carro novo cara, você já fez o cabeçote do carro, vou tá explicando rapaziada pra vocês completo O porquê e se isso daí acontece com todos os carros ou se aconteceu só com o meu Rapaziada, fique no vídeo mano, que esse vídeo é muito importante pra vocês Eu vi muitos comentários perguntando quanto que eu gastei pra fazer o cabeçote do meu Polo E hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês tudo rapaziada, tudo Vamos fechar aqui, né, pra gente já sair naquele carro vlog pesado, de polão Esse carro tá lindo demais mano, você é louco Não rapaziada, não é porque é meu não mano, mas você é louco rapaziada, se liga O carro tá filé demais velho, tá lindo demais, me encanta todo dia por esse carro aqui Os tapetes tão molhados do carro porque eu lavei, passei uma água ali com um pincel ali pra tirar um pouco da sujeira Então não liguem, vamos colocar o cintão aqui, daquele jeito fi Muita modificação vindo aí, muita modificação sendo feita, né Pra muitos que curtem aí os vídeos Fortalece rapaziada Então bora lá, hoje eu vou tá explicando pra vocês tudo que vocês precisam saber Eu vi muitos comentários de vocês sobre quanto que eu gastei pra fazer o cabeçote do meu Polo Eu vou tá explicando pra vocês também se todos os carros acontece isso De ter que fazer o cabeçote, de ter ali que chega um tempo, né Que todos os carros tem que fazer cabeçote rapaziada Não tem pra onde você correr, não tem rapaziada Não existe você falar assim, ah eu não vou fazer o cabeçote do meu carro nunca Porque meu carro é novo, não vai precisar Que isso daí não existe rapaziada, não existe De todos os carros, chega uma época Uma época ali, uma tal quilometragem Que vai precisar fazer o cabeçote O carro vai começar a perder empenho Vai começar a sumir água Ele vai queimar a junta de cabeçote Que é normal, todo cabeçote ele queima a junta Não existe um carro que nunca vai queimar a junta de cabeçote na vida Isso daí vai acontecer Já aconteceu com o Voyage Mano, acontece com todos os carros Mas acontece sempre isso aí Muitos vão perguntar Ah, mas essa parte de cabeçote aí Sempre acontece esse tipo de problema no carro? Não rapaziada Claro que não, cara Isso daí você vai fazer e você vai esquecer Você vai rodar uns anos aí com o carro E de boa, né E o carro, claro que vai ganhar bem mais empenho É o que tinha antes, né Quando ele tá pra queimar a junta Ele perde muito desempenho O carro fica totalmente chocho Começa a bater tudo lá na frente Lá o barulho muda O carro fica outro carro Fica um carro totalmente chocho, cara Totalmente chocho Como que eu sei Que meu carro tá quase queimando junta Tá queimando junto Ou tá com a junta queimada Rapaziada A hora que começar a sumir água do seu carro Pode correr Que a junta do seu cabeçote tá queimando O carro tá queimada Porque quando começa a sumir bastante água Do reservatório ali, cara E não tá vazando em nenhum tipo de mangueira Você tem que ficar já em alerta Porque, cara A hora que começa a sumir é junta de cabeçote Vou tá explicando um vídeo pra vocês Vou até anotar essa ideia aqui Eu vou até anotar aqui Como saber se a junta do cabeçote Deu pau Ou vou ter que fazer o cabeçote Vou tá explicando num vídeo específico Com detalhes Todos os detalhes pra vocês Vou tá explicando com tudo Pra você ficar sempre informado aí Pra tá cuidando totalmente do seu carro aí Beleza? Mas, vamos lá, rapaziada Quanto que eu gastei O que que aconteceu Que eu tive que fazer o cabeçote do meu carro, cara Do meu Polo Sedan Rapaziada Logo falando pra vocês O meu Polo Sedan Ele deu Ele queimou a junta de cabeçote Ele queimou a junta de cabeçote Em casa, cara Ele tava sumindo bastante água Não tinha percebido Não tava percebendo Comecei a perceber Quando a situação já tava bastante grave Já tava bastante grave já Já tinha misturado bastante água no óleo Mas eu tava andando mesmo assim Pensei que não ia travar de imediato E quando eu vi Que a água tava misturando com óleo Que o óleo tava saindo numa cor De café com leite, cara Eu fiquei desesperado Peguei o carro Saí do trampo Já vim daquele jeito O carro Com barulho Nossa, o carro querendo morrer Não querendo andar Cheguei em casa No outro dia Fui levar pro mecânico Pro meu tio, né Mexer A hora que eu dei a partida Travou tudo, rapaziada Travou tudo O negócio não andava nem pra frente Nem pra trás Não dava partida Não dava nada Não rodava motor Não fazia nada, rapaziada Travou Travou totalmente E aí eu teve que guinchar o carro Pra casa do meu tio Aí meu tio teve que mexer lá Fez o cabeçote aí Né Gastei ali na base Quase beirando uns 2 mil reais Ali pra tá fazendo Desde peça, né mano Que peça subiu bastante Dentre outras coisas também Que eu troquei Desde correia Que eu tive que trocar também Porque tava bastante gasta Eu coloquei as velas de Iridium Que eu paguei 300 reais No kit das velas Que é uma vela aí Que ela é diferente, né cara É um material bem diferente Aí das velas convencionais E eu paguei na base de 300 reais Nela No jogo das velas Das quatro velas Né E cara Saiu ali beirando Uns 2 mil reais ali Brincando ali Na parte de cabeçote Então Varia muito Cara Varia muito Vocês vai levar em outros mecânicos Os mecânicos Vai cobrar Muito caro Tem mecânico aí Que Nossa Ele passa Vai passar a perna em você Totalmente em dinheiro Você que não conhece Muito sobre cabeçote Sobre essas coisas O nego vai pedir ali 2,5 3 mil reais Para estar mexendo ali No cabeçote Eu gastei na base Um baguizão bravo mesmo Que aí você vai gastar aí Nessa base aí Porque se querendo ou não Para fazer um motor aí De determinado carro aí Você vai gastar uns 7 mil reais aí Né Imagina Um cara cobrar 3 mil Para fazer cabeçote Para abrir a parte de cima do motor ali Trocar junto Fazer os negócios E fechar novamente Tem cara que cobra muito Então eu gastei 2 mil reais aí Beira Com as velas Incluindo velas Foi meu tio que fez Meu tio é um mecânico Que mexe nos meus carros Então ele faz um preço também Bacana pra gente também Né Só que fica na base disso Cara Entra mil e pouco Mil e pouco Lá Mil e quinhentos A dois mil reais Ali eu acho que Beira sim Né Passou de sair Cara eu não sei não Eu já fico em dúvida Já Aí já vale a pena Você consultar outros mecânicos Aí De Ah mano Do seu conhecimento Aí mano Um mecânico aí Que faz o trampo certinho E ele vai te passar aí Cara Não vai no primeiro mecânico Deixando seu carro não Pesquisem pra caramba Porque Nessa parte de mecânico Eu já sofri demais Cara Já apanhei demais Já perdi muito dinheiro Então Fiquem ligeiro Cara Fiquem ligeiro Rapaziada Com parte de mecânico Cara Que tem muito cara Aí em rolão Falar a verdade pra vocês Tem muito cara Tem muito mecânico Que tem rolão Tem muito mecânico Que você não conhece muito o carro Mano Você não manja muito Você leva lá pro cara O cara começa Arranjar um monte de problema Pra você Pra você fazer no carro Coisa que não tem nem necessidade Pra você tá fazendo E o cara Coloca tanta coisa na sua cabeça Que você acaba fazendo Então Prestem bastante atenção Cara A hora que você for levar O seu carro no mecânico Aí Não fique deixando em qualquer mecânico Aí Entendeu Porque cara Tem muito cara Que é sacana Rapaziada Falar a verdade Pra vocês Já passei muito sufoco Com o mecânico sacana Aí Falar pra vocês Complicado Às vezes você não tá Com muito dinheiro Ali ainda O cara passa Balão Não sei Fala um monte de coisa Que trocou Que não sei o que E acaba levando Um dinheiro Que não tava no seu orçamento Pra deixar lá Então eu gastei nessa base Mas também Esquece agora Rapaziada O motorzão tá filé Aí eu vou rodar Anos e anos Alguns anos Pra tentar Fazer novamente Cabeçote Não é assim Isso daí Não quebra Isso daí Mano Todos os carros Tem que fazer Em determinado Você pegou um carro Hoje zero Daqui um tempo Quando bater uma quilometragem Dele Ele vai queimar junto Cara, todo carro Queima junto Todos os carros Queimam junto Rapaziada Não tem Uma vez na vida Você vai ter que fazer Olha, o cabeçote Do seu carro aí Não pense que você Vai ficar com o carro Pra sempre E nunca vai precisar Fazer cabeçote Que isso não vai acontecer Cara Você vai ter que fazer O cabeçote Vai chegar uma hora Que o cabeçote Vai ter que ser feito Entendeu Então mano É isso aí Rapaziada Mas pesquise Bastante mecânico Antes de você levar Qualquer seu carro Em algum carro Porque é muito caro aí Que você é louco Que lance Mas rapaziada O vídeo vai ficando Com vocês Cabeçote do carro Do meu poro Foi feito Travou tudo Teve que destravar Tive que colocar óleo Também Nossa Teve que comprar Um monte de coisa E saiu aí Na base de dois mil reais Completo Mas super valeu a pena O carro Ficou com outro carro O empenho do carro Muda totalmente O empenho Ele volta a ser o carro Que era antes Forte Né Então Coloque na sua cabeça Cara Todo carro Não é pra sempre Ele vai queimar Junta de cabeçote Não tem pra onde correr Mas É isso aí rapaziada Vamos ficando pro vídeo aí Espero que vocês curtam demais Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Pra mais vídeos aí Interessantes aí pra vocês Esses vídeos são muito úteis Pra você Que tem um carro Meu carro entrou na reserva Você é louco Todo dia rapaziada Não aguento mais Então é isso aí mano Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo E é nóis rapaziada Fui E é nóis rapaziada